E aí, pessoal! Eu estou aqui com o Nófito pra vocês, galera! Com o Patrux! Ai, Patrux! Êêêê! Êêêê! Mais animação! Aí, ó! Viu? Agora eu abri o inventário! Então, galera! O que aconteceu? Estamos num mapa aqui pra vocês de uma série chamada Encurralados, né, Patrux? Não quebra bloco! Sai! Você quer explicar como que é o mapa? É tipo, sempre que a gente fizer um achievement do Minecraft padrão, lá, dos mil achievements que tem, essa parede cresce. Mas, por algum motivo, ela já cresceu e falou que foi porque eu abri o inventário. Mas você não fez apertar aqui. O Patrux abriu... É... Aumentou o mundo, a barra do mundo, porque ele abriu o inventário. Isso tá aqui no chat, galera! E embaixo tá escrito que eu acabei de ganhar o achievement agora que o vídeo começou, porque eu abri agora, eu não abri antes. Mas continuando, ele tá errado, eu tô certo. Então, galera... É, deve estar. Tchau! Eu espero que vocês gostem dessa série. Se vocês gostarem, deixe seu like aí embaixo que a gente continua. Então, olha só! O Patrux saiu, mas eu vou continuar me amassando, eu não ligo pra ir. O segundo achievement aqui do Minecraft mesmo é pra gente pegar madeira. Ué? Olha, ó! Surgiu outro Patrux aqui. Vou pegar madeira inteira aqui, eu não tô nem aí. Vamos pegar madeira... Dá licença. Vai ser esse Patrux. Vai ser esse Patrux. É você daqui, você... Não mata a vaca, porque ela pode reproduzir depois. Não mata ela. Mas ela é o próximo inventário, o próximo ativo. É pra gente matar ela? Acho que é, deixa eu ver. Ué? Não, o próximo é craftar. Ok. Desculpinha. Você... Ei, porquinha, hein, galera? Então você vai fazer o quê? Você vai fazer a crafting table? Vou fazer a crafting table, aí você faz uma picareta ou uma espada, que os dois são ativos. Tá bom, então vai. Por que você colocou e quebrou? Não quebrei, eu acho que ele foi autodestruído. Ih, aumentou ali, ó. Aumentou a barra do voo. Eu vi, ó. Aumentou quando a gente fez a crafting table. Legal, então eu vou fazer aqui uma picareta, eu não vou fazer uma espada. Pronto. Quero chegar nesse baú aqui, galera. Calma aí. Pode fazer o hole também, lá, a enxada, e plantar pão. Tem que fazer todas essas? É. Agora? Opa, tem uma sapling aqui. Vou plantar. Hum, deixa eu ver aqui um achievements. Hum... Eu vou no do pão, mas eu não tenho madeira. Ih, galinhas! Segundo meu achievements, eu teria que fazer uma crafting table. Eu vou fazer. Hum, mas aí... Ah, é. Tem o achievement dos dois, né? É. Esse é o único problema da vida, galera. A gente tem... Mas você desperdiçou madeira. É, posso fazer nada. Então, se eu fizer uma enxada, eu vou completar outro achievement? Sim. Aí a gente já pode fazer uma mini farm quando chegar ali perto da água e ter pão e reproduzir famílias não. Galinhas. Beleza, então eu vou fazer aqui uma espada também e pronto. Completei dois achievements. Tá. A vaca está indo embora. Não, ela está presa aqui no limite do mundo. Ah, obrigada. Então, tá bom. A gente não chegou no baú ainda. Você quer ficar com a enxada? Pode ficar com a enxada. Ih, eu vou ser o deus fazendeiro. Eu não consigo clicar no baú ainda, galera. Por mais que eu tente clicar no baú. O que é fácil aqui, ó? Monster Hunter? Não. Minera. Pera, vamos minerar. Minera aí. Minerar é um achievement? É, minera aí. Tem que pegar um more. Então, eu vou seguir pra baixo. Vou seguir aqui pra baixo. Fazer uma escadinha aqui pra baixo. Galera, a sorte está sempre ao meu favor, hein? Ó, quando a gente conseguir fazer uma coisa de pedra, uma picareta de pedra, ou... Ah, eu não posso ver o que acontece porque eu não tenho uma picareta pra poder ver. Aham. Mas provavelmente eu vou fazer um forno. Eu vou fazer uma picareta de pedra aqui agora, tá? Tá, mas eu não vou poder ver de qualquer jeito. Pronto, toma aqui a de madeira. Cadê? Aqui, ó. Ui, eu acho que agora eu consigo tocar no baú. Não consigo ainda não. Falta mais um achievement pra gente conseguir abrir o baú. Então, eu não posso ver. Olha você aí. Às vezes eu me confundo onde caiu as achievements. Eu clico logo em options. Deixa eu ver. A gente pode conseguir uma maçã dourada e cadeira. É uma fornalha, realmente. É uma fornalha que a gente precisa. Beleza, então você cava pra um lado e eu cava pro outro. Ó, cuidado pra não fazer um buraco tão feio porque a gente precisa fazer tipo uma escadinha. Eu sei, relaxa. Eu não sou novato, não. Não, mas você é burro. Tá, até aí sua mãe também. Caraca, pra que isso? Galera, vocês estão vendo o que as pessoas são, hein? Eu vou fazer aqui uma fornalha. Rapidão. Essas pedras da 1.8 são tão mais bonitas. A textura delas. Eu não lembro de como é antigo. Eu também vou fazer uma fornalha. Consegui um golden nugget, uma teia e uma batata regular. Eu consegui abrir o baú e tem mais um baú ali na frente, Patrux. Sabe o que a gente precisa fazer? O quê? Um baú. Mas não, a gente tem um baú. Tá. Então, esse aí foi o Patrux do jumentão. Vou colocar aqui, ó, porque aqui vai ser a nossa casa. Pra fazer um bolo, a gente precisa de açúcar. A gente não tem tanto de açúcar. Deixa eu ver. Eu vou abrir os ativements na internet porque você é legal. Olha só, a gente pode fazer o que mais? A gente pode conseguir uma leather, mas se eu matar essa vaca não vai ter como a gente reproduzir. Mas a gente pode reproduzir porcos. Ah, mas vaca é vaca, entendeu? A gente não vai poder matar ela agora. Tem um ativamento também pra gente matar bichos. Então a gente espera ficar de noite? Não, ou o Calabarbacho acha uma mina. Nunca se sabe. É coisa da vida. Deixa eu ver. Por exemplo, eu tô escutando um morceguinho e tô sentindo que tem uma mina por aqui, não é não? Ó. O quê? Tem a do ferro que a gente pode fazer. Não achei ferro ainda. Tem a do pão, do bolo, não. Pescar, se a gente tem vala de pesca? Não, mas eu tenho uma teia. Uma? não vou... A teia eu consegui no baú lá dos deuses. Você fez a espada? Fiz a de madeira. Então tá, Monster Hunter. O foda... Tô escutando zumbi já, ó. O foda é que pra gente não ter madeira, eu não posso acompanhar os achievements, tá ligado? Se eu fizer, eles não contam. Acho ferro. Entendeu? Se eu fizer os achievements, eles não vão contar. Aí você chala mais, né? É. Um case vacilona. Sou mesmo. Galera, eu abalo aqui, eu sou a rainha desse mundo. O que isso tem a ver com ser vacilona? Com tudo, eu posso vacilar com o que eu quiser. Ah, é assim então? Eu tô com ferro já. Porque ferro, ferro e com ferro você era ferido. Você tem que derreter o ferro. Beleza. Eu tenho uma madeira aqui, você não tem cavão não, né? Não, queima essa madeira aí que daqui a pouco eu nasci mais. Já pensou se a gente sobe e vai pra aquela ilha lá em cima, ó? A gente pode pôr bloco aqui? Não, né? No centro? Acho que não, tenta aí. Então aqui vai ser a nossa casa. Você vai fazer uma casa pra gente, Patrô? Vou. Aqui é a porta, conseguiu o ferro. O mundo se expandiu mais um pouco. E pior que a expansão deles é tão pequenininha, eu fico tão triste. Dá uma deprê, né? É, mas pelo menos a gente saiu daquele buraquinho que a gente tava. Olha, tem uma coisa ali pra cima. É, foi o que eu falei há cinco minutos atrás. Passa toda a sua dirt. Eu não tenho. Você não tem terra? Não. Você tá cavando e não saiu terra quando você tava cavando. Não vai dar pra ir pra lá de qualquer jeito. Não, mas eu já começo, né? Daí. Não, mas no caso você tem que fazer uma escada, né? Tudo bem, mas eu já começo a fazer. Toma aqui, ó, pra fazer a casa. Calma, faz a casa aí. Tá bom, e você vai fazendo a coisa. É, eu tenho terra, eu faço com terra a coisa lá pra cima, porque eu quero dar uma explorada. terra é dirt. É, dirt é terra, terra é dirt. 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 Dirt, dirt. Dirt, dirt. Dirt. Vou quebrando isso aqui, ó. O ruim é que eu tenho que ficar descendo. Fazer uma casa humilde e depois a gente expande ela, tá? Que é assim que funciona o capitalismo. Capitalismo? É. Ah, mas eu acho que é fácil fazer isso aqui, relaxa. E é muito alto lá em cima, a gente vai precisar de muita dirt. Acho que a gente não vai chegar nesse episódio nem no próximo, não. A gente tem muita dirt embaixo da gente. Verdade. e a gente pode continuar depois, né? É. Se você parar de cair. É porque eu tô tentando, tipo, quebrar e botar e quebrar debaixo, entendeu? Um case. Só vai fazendo depois que a gente quebra. Não, é porque daí eu guardo mais blocos, entendeu? Eu desperdiço menos. Eu preciso que a árvore cresça pra eu poder pegar madeira e fazer uma picareta de pedra. Pior que já tá de noite, né? É. Coisa da vida, galera. Na verdade, eu pesco a árvore cresça pra fazer todos os ativements de madeira. Porque aí eu posso continuar fazendo os ativements. Porque, tipo, se eu fizer um ativement avançado, eu não recebo ele. Verdade. A Mumu é rainha aqui, ela que faz os ativements. Por pouco tempo. O que será que tem lá em cima, hein? Ah, cara, provavelmente baús importantes. Tomara. Eu gosto de coisas importantes. Tipo eu, né? Não vamos falar de bosta, né? Nossa, eu nem falei da sua avó. Caraca. Boinha morreu esses dias. O que é esses dias? Pra admitir, Mumu, o que é isso? Eu tô falando sério. Não tá, não. Tô sim. Não tá, não. Eu não tô zoando, Patrô. Vai parecer que eu sou um monstro. Para. Então, né, galera? Olha, o Patrô, você deve ter uma mina por aqui por baixo, sinceramente. Por isso que eu tô abrindo uns buracos estranhos. Não, mas eu fiz um buraco enorme aqui. Você não viu o buracão que eu fiz aqui, não? Na verdade, eu só tô pegando pedra pra terminar a casinha. Olha aqui, ó. Para de me bater, puta. Me desgube. Me desgube. Tá nervosa. Isso, tô nervosa. Nervosa. É. Eu achei esse mapa tão legalzinho, sinceramente. Sim, pena que a gente vai demorar anos pra terminar ele. Não, mas... Já ouviu falar? Já, já. Calma, você se vai longe. E aí, eu faço o teto aí já com dois blocos de altura por dentro ou com três blocos de altura por dentro? Pelo amor de Deus. Eu tenho uma crostofobia se eu não conseguir pular no Minecraft. Tomara que não seja só eu assim. Mas tudo bem. Acho que é. Ih, galera. Então, eu vou deixando o vídeo por aqui de enterrados. É enterrados? É. encurralados. Encurralados. Né? Então, galera... Ih, caí. Socorro. Eu vou colocar umas dirt aqui só pra... Galinha, você pode sair daqui. Eu não quero te matar. Sai daqui, galinha, velho. Nossa, que galinha cozona. Pô, você tá me encurralando. Que ironia do destino, né, galera? É igual filme, que filme, às vezes, quando tem um título, eles falam a frase no meio do filme, tá ligado? O título do filme, eles falam no meio, assim, tipo, o nome do filme é... É... Fomos Destrupados. Eles falam... Ah, galera. Fomos Destrupados? É bem assim, né? Fomos o que, Monkase? Nada. Galera, é isso. Tá, tá. Adeus.